Olá, está no ar o Orofino em Campo, o programa da Orofino Saúde Animal. Bem-vindos e bem-vindas! A gente começa essa edição com Realidades do Brasil, a Gi Pratale compartilha uma contigo. Olá amigo e amiga do Orofino em Campo, hoje no quadro Realidades do Brasil a gente recebe a Virginia Dias, nossa consultora comercial aqui da Orofino. Virginia, seja bem-vinda ao nosso programa. Oi Gi, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E olha, eu sei que seu trabalho aí é muito extenso na Orofino. Você atende aí uma gama de regiões, mas agora de qual região do Brasil você está falando? Isso Gi, então eu fico sediada em Belo Horizonte, eu estou aí no segmento de atacado, são ao todo oito clientes, a gente divide quatro sendo especialistas veterinários e quatro que a gente chama de atacado generalista. O que que é isso? São clientes que atuam não somente no segmento veterinário. E eles estão sediados aqui em Minas também, eles atuam em todos os estados, são aí nos 27 estados. Então você roda aí o Brasil, né? Roda tudo. Tem eventos, né, são reuniões que eles chamam convenções, com a equipe terceirizada deles de representantes e aí a gente vai, se desloca pra esses encontros pra poder argumentar, levar fomentos aí de venda dos nossos produtos Orofino em linha com eles. Virginia, seu trabalho ele é bem diferente, né, do que o pessoal tá acostumado a ver. Normalmente a nossa equipe ela tá no campo, tá ali na fazenda, tá visitando uma loja e você no atacado, você é essa ponte, né? Isso, Gi, exatamente. O atacado, né, é um elo aí da cadeia comercial, ele tá entre a indústria e a revenda. Então a gente consegue chegar na revenda, mas não no produtor final, a gente não faz venda pra fazenda direto. Então a gente conta aí com uma demanda criada fortemente aí pra nossa equipe, né, que trabalha no campo, então normalmente eles já conhecem o produto e o nosso objetivo é dentro de um portfólio gigantesco aí do atacado, de mais de 20 mil itens, eles ofertarem os 30, 20 que a gente tem lá de Orofino. Então fortemente eles positivam, né, que tem cliente nosso que tem em média e atende quase 8 mil clientes com Orofino mentalmente. Então é bem legal, é um alcance muito bacana. Às vezes um cliente que a indústria nem enxerga, né, normalmente cliente C e D, mas a gente fortalece a nossa presença lá na prateleira e esse é o nosso grande objetivo. Sim, com certeza. Virgínia, você falou muito da parte de aprendizagem, né? Ao longo da sua trajetória, eu acredito que você tenha aprendido muita coisa, né? Enfrentou aí vários desafios, mas teve algum que marcou aí sua carreira? A gente tá sempre com a rotina, né? Fazem parte aí, a gente tá sempre buscando, almejando aí as conquistas, né, de resultado. Isso é o que gera satisfação também, principalmente para mim. Sem dúvida, o meu maior desafio foi no início, né, quando o Orofino não tinha o segmento atacado, e aí eu fui convidada pelo seu Claré, que era o meu gestor na ocasião, e o seu Norival, a começar, né, o trabalho, que era um trabalho piloto. E, sem dúvida, o desafio foi marcar a nossa presença, que é um momento muito masculino. A gente, até hoje, né, com 13 anos e meio de atacado, não tem muitas mulheres. Os maiores fornecedores, 99% são homens, e aí é um mercado muito masculino. Mesmo no ruído do campo, aí, que eu imagino que os colegas de campo também passam por isso, mas o mercado não é diferente. E, assim, é muito pela aparência, mulher, delicada, então a gente tem que sempre estar, assim, reafirmando, marcando aí as competências, habilidades. Isso que é gostoso, né, eu nunca fui vítima desse conceito, foi um desafio, um desafio. Sim, com certeza é um desafio, né? Mas eu acho que você está aí representando muito bem nós, mulheres, aí na área de atacada. A área está bem representada. E acho que a gente vem mostrando a nossa força a cada dia, né? E é isso que você falou, é mostrar as nossas competências, se destacar pelos nossos conhecimentos. Acho que esse também é o principal. Verdade. A gente está lá para fazer uma parceria de sucesso e está sempre agregando para o cliente, né? Eu acho que a confiança que a gente adquiriu com o tempo, que foi o nosso desafio inicial e o que a gente hoje tem, nos favorece muito. E passa uma responsabilidade gigantesca, e de estar sempre fazendo o melhor, né? Sim, com certeza. Virgínia, quero te agradecer aí pelo tempinho que você disponibilizou aí para a gente. Vou deixar você seguir sua semana de trabalho. Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Eldi. Foi um prazer falar um pouquinho aqui do atacado para vocês. Obrigada mesmo. Sucesso aí para você também. Para saber o profissional da Orofino que está mais próximo à sua fazenda, fale com a gente pelo nosso WhatsApp 16981818687. E pelo WhatsApp você conversa com o nosso time da Central de Relacionamento com Cliente. Hoje, muito bem, representado pela Ana Paula Furlan. Ana, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ju. Bora responder a perguntinha da Leidiane que chegou pelo WhatsApp. A vaca abortou e não colocou para fora a placenta. Muito comum isso acontecer. E ela quer saber qual que é o tratamento indicado. Certo. E, Diane, quem estiver assistindo a gente, primeira coisa, chamar o médico veterinário, né, Ju? A gente percebeu que tem alguma coisa de errado ali com o animal, vamos chamar o veterinário para avaliar que é animal. A sugestão da Orofino para fazer esse tratamento, né, para que o animal expulse essa placenta e não tenha alguma complicação, é utilizar o Lactofur, que é o nosso antibiótico, associado ao Maxicã, nosso anti-inflamatório, e também o Sincrocil. Muito bem, Ana. Muito obrigada pela sua participação hoje. Amanhã nós vamos estar ao vivo, direto da Expo Inter, que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul. Então, a gente se encontra na quinta-feira, ok? Combinado, Ju. Obrigada. Pausa rapidinha, Norofino em Campo. No próximo bloco, a gente volta com informações sobre o leilão da Telespires. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Orofino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o indectocida da Orofino, a base de Ivermectina 4%, que combate e controla com a ação prolongada aos vermes, bernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. Estamos de volta com Ouro Fino em Campo e a gente tem a honra de receber virtualmente o pecuarista Juarez Soares para contar tudo sobre o leilão da fazenda Telespires, que fica em Mato Grosso. Juarez, bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. Olá, Juliana. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. É ótimo estar presente junto com vocês, como sempre. Para quem não conhece a Telespires, como começou essa história Juarez? A gente tem a satisfação de estar no norte do Mato Grosso. É uma região pujante na agropecuária. É uma região que cresce muito, tanto na pecuária de alta tecnologia, quanto na agricultura. Nós estamos localizados em Nova Canaã do Norte. Estamos lá desde 1976. Portanto, esse ano a fazenda está fazendo 46 anos de história. Sou a terceira geração e tentando embalar já a coaita dentro da nossa atividade, Juliana. E agora, domingo, tem o leilão da Telespires. O que vocês estão preparando para esse ano? Acendendo todas as safras. A gente está conseguindo superar a anterior. Esse ano não é diferente. A gente vem aí com um leilão esse ano com animais de altíssima avaliação. Muito interessante. Temos algumas novidades. Esse ano a gente vai trazer, inclusive, dois animais que estão contratados junto à Central, Bela Vista, CRV Lagoa. Quais são as condições de compra? Então, esse ano vão ser 60 animais. São os animais cabeceira da nossa safra. São animais que vão girar entre 30 e 36 meses de idade. Animais que trabalharam nas nossas fêmeas na última safra. A gente tem esse diferencial, que a nossa estratégia é colocar os animais em teste a campo. Eles trabalham em uma safra nas nossas fêmeas para depois virem ao mercado. Então, são os animais de melhor avaliação a campo, de melhor avaliação de genotipia, e de melhor avaliação fenótipa. Então, o comprador vai ter acesso ao que há de melhor dentro da genética telespíris. A gente vem num processo de expansão do rebanho. Então, esse ano, a gente tirou um pouquinho o pé. Estamos reduzindo um pouquinho o número de animais pela alta demanda interna que nós estamos passando. Serão 60 touros. Porém, é 60 touros, num total de 350 produzidos nessa safra. Então, sem dúvida nenhuma, a nata da safra da telespíris vai estar sendo oferecido nessa oportunidade. Animais com sanidade Orofino, certo? Sem dúvida. Orofino é nossa parceira em todos os segmentos sanitários e reprodutivos. Então, todos eles têm o crivo da Orofino junto da parceria. Então, Juarez, faça o convite para quem está acompanhando o Orofino em campo. Bom, vamos lá. Então, a gente convida todos os amigos, parceiros e clientes para nos acompanharem no nosso leilão virtual que vai ser realizado no dia 4 de setembro. É um domingo, a partir das 14 horas de Brasília, em parceria com o Ricardo Nicolau Leilões. Nós vamos estar disponibilizando o que há de melhor da genética telespíris para o produtor de Mato Grosso e do Centro-Oeste em geral. Juarez, para aproveitar a sua participação, conta para a gente como você tem enxergado o mercado pecuário. A gente acredita que há fortes oportunidades ainda dentro da pecuária. Nós mesmos estamos investindo muito em pecuária. A nossa pecuária está em franca expansão. Tanto a pecuária de cria, quanto de recria, quanto de engorda. Eu não estaria investindo se a gente não acreditasse na atividade. O ano passado foi um momento muito difícil para a pecuária. Atravessamos um momento, diria, de crise. Foi muito complexo. Sentimos já uma boa recuperação e a gente acredita numa recuperação acentuada para o segundo semestre. Então, fica a oportunidade para o criador de estar adquirindo animais de alto potencial genético em condições favoráveis de pagamento. E o mercado, sem dúvida, ele é muito positivo. Historicamente, a gente enxerga uma pecuária que sempre acompanhou a situação econômica, inflacionária. E a gente não acredita que vai ser diferente dessa vez. Nós estamos positivos na evolução da pecuária no Brasil. Obrigada, Juarez. E conte sempre com a Orofino Saúde Animal. Obrigada também pela sua companhia. Como eu anunciei anteriormente, amanhã, quarta-feira, a gente conversa ao vivo, direto da Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Até mais. Tchau, tchau.